Olá, eu sou o David Zeferino e a minha missão é compartilhar conhecimento. No vídeo de hoje eu vou falar para você as funções do controle remoto do ar-condicionado Teto X-Power. E para dar continuidade, clique aqui embaixo em gostei, confere para mim se você está inscrito no nosso canal e ativa também o sininho. E para você que não aguenta mais ligar o seu ar-condicionado pelo disjuntor, aqui embaixo na descrição tem o link da nossa loja online. Lá você encontra vários controles à pronta entrega e com envio para todo o Brasil. Tecla ligar e desligar. Pressione a tecla para ligar a unidade e pressione novamente para desligar a unidade. Aqui ele está no modo ligado e aqui no modo desligado. Esta aqui é a tecla modo, que é a tecla para seleção do modo de funcionamento, que vai da função automático, COW, que é resfriamento, DRY, desumidificar, HEAT, aquecimento e o modo FAN, que é a função de ventilação, onde o aparelho só circula o ar. Esta tecla central é a tecla de ajuste de temperatura. Pressionando mais, eu aumento a temperatura de funcionamento do aparelho. Pressionando menos, eu diminuo a temperatura. Este aparelho vai de 17 graus até 30 graus. Abaixo da tecla modo, nós temos a tecla de velocidade do ventilador. Pressionando ela, nós conseguimos selecionar as velocidades em que o ventilador vai movimentar o ar. Agora ele está na função automático, nós temos a velocidade mínima, velocidade média, velocidade máxima e a função automático. Abaixo da tecla ventilar, nós temos a função dormir. Pressionando esta tecla, quando em operação nos modos automático, refrigeração ou aquecimento, a unidade se ajustará automaticamente de modo a manter o máximo de conforto com o máximo de economia. Abaixo da função dormir, nós temos a tecla super. Pressionando esta tecla super, nos modos refrigeração ou aquecimento, fará que a unidade opere em sua capacidade máxima de resfriamento ou aquecimento. Pressionando-se novamente, esta função será desabilitada. Aqui em cima nós temos a tecla favorito, aonde você pode gravar na memória do aparelho uma função pré-estabelecida, como velocidade do ventilador, temperatura e modo de operação. Abaixo do favorito, nós temos a tecla timer, com as opções para programar para ligar o aparelho e também com a opção para programar o desligamento automático do equipamento. Para fazer a programação do timer, basta escolher qual a opção desejada, pressiono sobre ela e vou selecionando qual é o horário que eu quero. Neste caso, é o horário para desligar. Então, programei 4 horas, daqui a 4 horas o aparelho vai desligar. Fica no display a opção OFF da programação de timer. Ao desligar e ligar o aparelho novamente pelo controle, a função de timer é desabilitada. Tecla para direcionamento do ar. Pressione essa tecla para modificar o ângulo de deslocamento do defletor de ar horizontal, para selecionar a melhor opção desejada. Aqui à esquerda, nós acionamos o movimento automático, onde o próprio aparelho vai fazer esse movimento para cima e para baixo. Ou aqui à direita, cada toque que for dado, ele vai selecionar uma posição de abertura desse defletor. Agora, tecla não perturbe. Com a tecla não perturbe, nós ligamos e desligamos aos LEDs do painel do aparelho. Está vendo só como é simples o uso deste controle? Tão simples que já merece o seu like aqui embaixo. Eu particularmente adorei o fato desse controle remoto ser compacto e objetivo. E agora o seu objetivo é clicar aqui embaixo em inscrever-se e ativar também o sininho da notificação. Um abraço do seu amigo David Zeferino e eu vejo você no nosso próximo vídeo.